Antes de mais nada, eu quero saber a relação que vocês têm com a Maria Alice, se iniciou profissionalmente ou se foi por um fascínio pelo trabalho dela no teatro ou mesmo nas telas. Como que iniciou essa aproximação de vocês com ela? Eu faço parte do grupo da Maria Alice no Teatro Pândega. Já há 10 anos que eu fiz isso aqui. Então eu tinha uma convivência com a Maria, uma admiração por ela, sem dúvida. Eu tinha visto os trabalhos dela, enfim. Mas é uma convivência. Então o profissional, não sei como é que coloca nessa história. Eu já trabalhava com ela e Pedro passou a conhecê-la a partir do filme já. Então foi mais ou menos assim. Não sei se a gente respondeu a pergunta exatamente, mas... Não, claro. E como foi que partiu essa ideia de fazer esse registro? Foi um período de 5 anos que vocês iniciaram todo esse processo. Como foi a abordagem? Foi fácil convencê-la a participar desse documentário? E depois que vocês tiveram todo esse material coletado, como também se deu, todo o trabalho de pós-produção foi muito longo, até encontrar uma narrativa para esse documentário, para, enfim, às vezes abrir mão de alguns acontecimentos que vocês captaram. E também quero saber sobre a escolha de somente fazer o registro nesse espaço teatral, né? Vocês não realizam nada que seja externo nesse ambiente. É. Três perguntas bem diferentes, né? A gente, como... qual era a primeira mesmo? É, em relação a todo o material coletado, é... Ah, não sei se ela topou, como é que foi para ela? É, quando vocês tiveram a ideia de fazer a abordagem para ela participar desse documentário, né? Que é justamente sobre ela, se foi fácil convencê-la... Não teve muito esse momento da abordagem, a gente foi chegando mesmo, o Fábio já estava trabalhando com ela, a peça que eles estavam encenando, ele fez a peça junto, ele trabalhou na peça, né? É, como... como assistente de direção, não me lembro como é. É, não fui exatamente assistente de direção, mas eu adaptei o texto, traduzi e adaptei o texto da peça e participei da pesquisa e do levantamento da peça. Então, a convivência era, era, era muito... Já estava, já estava pré-estabelecida, mas aí um dia ele me levou junto, entendeu? E foi assim que a gente começou o documentário, não foi assim, sentou na mesa, comentou, fez um convite explícito, ele já estava um pouco no clima de filmar, e a gente chegou e começou a fazer, e a Maria já sabia, mas acho que a conversa não precisou ser tão... Formal, assim, a gente foi se achegando, a gente foi se achegando e filmando cada vez mais... Mais perto, e ela não reclamou, e aí ela começou a gostar, e aí a gente foi uma coisa mais... Mais... É, e talvez... Uma relação mesmo, já tinha um certo contexto, assim. Talvez faz sentido dizer, também, é uma característica da Maria, isso, do próprio grupo Pandem, entende? Sim. Tem uma certa... Uma certa informalidade na relação, e é bastante criativo, bastante confuso, às vezes, também, é... Os processos são mais ou menos assim, então eu chego com uma câmera e começo a filmar, tá tudo certo, não preciso... Convocar uma reunião... É uma pessoa muito agregadora, né? Exatamente. Ela é muito gregária e muito agregadora, ela gosta... Ela acaba funcionando um pouco como um vértice, assim, de... Sim. É, e pra nós também foi. Quer dizer, o filme mostra esse grupo de pessoas que estão um pouco juntas, um pouco ao redor da Maria, e a gente acabou entrando nessa... Pelo período que a gente fez as filmagens, a gente acabou participando um pouco disso. O Fábio já participava antes, acho que também com a câmera uma relação diferente da que tinha antes, e pra mim foi uma coisa só de ser recebido num lugar e... Pelo período, eu já fazia as fotos da companhia também, então eu tava sempre com uma câmera, o Fábio também registrava ensaio... É, eu ia perguntar sobre se durante todo esse convívio você já estabelecia, digamos, make-office, né? De todos esses ensaios. Então me ver com uma câmera na noite não era uma novidade pra eles propriamente, então teve isso, e tem uma questão, que é uma palavra que eu tava tentando achar, Teatro de Grupo, a Maria Upandega é um tipo de grupo de teatro que faz parte de uma tradição que é o Teatro de Grupo, que a Maria sempre presou muito por isso. Então essa relação que é mais horizontal, que é mais bagunçada também, faz parte desse tipo de fase teatral. E nesse contexto é mais fácil você entrar, participar, você ser... Aí tem uma coisa, já um pouco entrando na sua segunda pergunta, que é, aí a gente volta, né? E aí então a gente ficou voltando muitas vezes, e aí não parava mais de voltar, mas a certa altura o cara fala, pô, mas esses caras estão muito interessados em mim, né? Porque você vai lá, fica filmando ao longo dos cinco anos, né? E não era também assim combinado, a gente chegava, a gente vai estar lá dessa vez. A gente foi quase todas, mas a gente chegava, às vezes ela falava, vocês vêm amanhã, a gente falava, vamos... Eu também reclamava, se a gente não foi, entende? É, e aí você vai indo, vai indo, você fica voltando, se você fica retornando ao assunto, ele começa a ficar mais complexo. Sim. Então aí a abordagem, quer dizer, como é que foi pra gerar esse material todo, foi isso, você vai voltando e a pessoa vai te dando mais coisas, porque você tá se dando mais também, você tá indo ali, a escuta vai ficando mais atenta, mais sofisticada. E aí você começa a aparecer os coisas que a gente realmente gostou de usar, né? Sim. Então também jogar material fora, não, fácil, a gente ficou dois anos na montagem, não foi fácil juntar o filme, mas é fácil descartar o material que não pertence ao filme, ele se mostra imediatamente. Na verdade também aí é uma escuta, você tá ouvindo as coisas que querem estar juntas, você vê um negócio que diz pra você, eu faço parte. E aí você põe, entendeu? E tem umas coisas que estão ali, querem participar de qualquer jeito, mas você tá incomodando as outras, às vezes é fácil de tirar também. Não é fácil assim, mas é o jeito que o nosso processo de montagem também foi esse, que é um processo de atenção, assim. É, quase como se fosse um processo só, é claro que não é assim, porque você não estava na ilha de montagem fazendo a montagem propriamente, mas durante o processo de filmar, de observação, também é isso, também tem uma situação que você no começo faz, depois você deixa de fazer, você percebe que não tem sentido aquilo, faz parte do filme que você tá construindo. Ele tem essa característica, às vezes a gente monta, a gente chegou a montar com os nossos montadores, a gente chegou a fazer, às vezes você faz trabalhar uma cena, duas semanas e no fim jogar fora, mas aquilo não entrou no filme, mas aquilo deixou um corte. Isso. No filme, por exemplo, que foi importante pra resolver algum problema. E aquilo informou o seguinte também, você sabe que você não precisa repetir aqui, porque aquilo não faz parte, então você vai chegando num filme que você de fato tem. Depende de quanto tempo você se permite, quanto tempo você tem, quanto tempo você se permite pra montagem. A gente se permitiu o tempo máximo pra montar, que dois anos é um tempo longo pra montar um filme. Isso até quer dizer que você perde em outras coisas também, mas pra gente faz sentido ganhar nisso, assim. Entrando um pouco mais na Maria, o que eu gosto muito que vocês fazem, e que não é muito habitual em documentários, é acompanhar essa pessoa, mas sem filtros. Porque geralmente a pessoa tenta preservar a própria imagem, a maneira como ela vai dialogar, como vai se permitir ser captada pela câmera. E eu vejo durante todo o filme uma Maria sem filtros, até mesmo um dos primeiros momentos do documentário. Um flagra que há com ela com ponto eletrônico, e depois há outros momentos em que os colegas estão ajudando a subir uma escada, né? E tem todas as discussões que ela protagoniza. Ela sempre se mostrou desse jeito, ela nunca se incomodou com a maneira como, enfim, ela estava sendo registrada no documentário. É um processo de, você vai, quando você sente que você tem que avançar um pouco, você dá um passo e vê como ela sente, se ela recua, você sabe que você não faz mais, se ela abre, se daqui a pouco vai tentar dar mais um passo. Um documentário não tem, ele tem um contrato implícito entre você e quem está filmando. Você não tem em nenhum momento que está explicitado o que pode ou não fazer. Então, e essa é a questão um pouco central também. Então você está o tempo inteiro tentando não quebrar o contrato, mas ao mesmo tempo você está perseguindo o que o filme está dando para você. Então se você, você tem, eu acho que um pouco acaba, o processo acaba sendo esse, você está tentando sair antes de a gente pedirem para sair, mas ao mesmo tempo você quer ficar para ver o que vai acontecer, que é o que você sabe que vai, que é o que você quer filmar. E é um processo de interesse mútuo, tem um interesse na Maria e a Maria tem um interesse na gente também, de estabelecer essa relação, de estar naquela relação, de estar sendo filmada, de estar se dando a conhecer para uma câmera e para duas pessoas. Então tem, agora tem isso, tem um contrato de confiança, ele não está plenamente estabelecido, limitado, ele vai sendo testado, sentido. Geralmente as pessoas são muito generosas, elas acabam dando mais do que você, do que você esperava. E a Maria, no caso da Maria, ela foi totalmente assim, generosa, ela nos levou mais longe do que a gente poderia pedir. Então essa cena da escada que você menciona é um exemplo de uma cena que a gente inclusive não conseguia fazer, a gente queria, sabia que tinha que fazer, queria filmar, mas chegava na hora e o Fábio não conseguia disparar a câmera, porque é uma situação muito violenta, uma situação e você não se sente necessariamente à vontade ou no direito de filmar. Esse foi o passo mais, para nós foi o passo mais difícil de dar, foi dizer, a gente precisa gravar esse plano. E a gente gravou o plano e a gente conquistou o direito de usar o plano, eu acho, na montagem do filme, mas... Agora não por acaso... Você está sempre nesse lugar, né? E esse plano foi um plano que foi gravado já... Na última oportunidade. Quando já está no plano. Bem, depois de muita coisa filmada, então... E o filme já estava sendo montado. Já estava sendo montado. Já estava sendo montado. Mas assim, o Fábio gravou esse plano no último dia da última apresentação, da última... Que não ia ter outra chance, foi o jeito de gravar. O jeito de gravar foi se obrigar a gravar. E eu estou falando gravar. Não é que a gente estava na montagem... É só de gravar, né? Eu, pessoalmente, acho até que... Quando a pergunta é filme ou não filme, eu acho que tudo deve ser filmado. A gente... Mas tem coisas que, para você filmar, você já fez essa... Você já fez essas coisas. Eu vou filmar uma pessoa sendo carregada, escada acima... Sabendo que... Eu posso fazer isso. Sabendo que isso é o que acontece com ela todo dia. É, é. Eu ultrapassei o limite. Tem o direito de apontar a câmera para essa situação, é a pergunta, né? E você... Mas é isso. No caso da Maria, ela foi sempre muito aberta e muito receptiva a tudo que a gente se propôs. E uma última pergunta a vocês. Além de ser um documentário que está, enfim, exibindo uma grande atriz, né? É também um documentário que faz o comentário sobre o estado da arte, né? Como vocês avaliam? No sentido de que, ao longo do registro, há toda essa discussão em relação a questões orçamentárias, a patrocínio, a como você abriu uma exibição e, às vezes, não consegue contar com o público o suficiente para garantir a verba do dia, né? Como vocês avaliam todo esse processo, né? De como se dá a arte hoje para a produção de uma peça, de um filme, né? Que certamente vocês também se envolveram com isso, né? Tem um espelhamento até, né, da situação. A gente estava filmando um grupo de teatro independente, mas a gente também estava fazendo uma filme independente. Então, tem uma... Isso na época, para mim, nem era claro, assim. Só foi uma dimensão que se revelou depois, para mim, assim. Mas que tem um certo... O nosso interesse ali também tinha a ver com isso, né? Sim. Agora, por um tempo a gente estava filmando uma peça, uma peça que foi fruto também do trabalho dele, então... E aí, para você, eu estava revisitando um pouco o ambiente, sei lá. Eu acho que a gente não tinha com o filme o objetivo de fazer uma discussão sobre o estado da arte e tal. Eu acho que o grupo coloca, o personagem coloca, porque é a grande discussão ali também. É o que vai ser feito de uma pessoa que é universalmente elogiada, reconhecida, respeitadíssima, muito querida, que é a grande atriz, que não sei o quê. E que, ao mesmo tempo, está ali, terminando a vida numa situação que é o que o filme retrata. Essa contradição é o que eu acho que é um dos temas do filme, assim. Como pode, né? Vamos dizer assim. Por que uma atriz tão importante, ao mesmo tempo, está tendo uma dificuldade tão importante de trabalhar? E acho que o filme entra... Enfim, olha para a escolha que ela fez e ela expressa essa escolha no filme. E isso é a consequência de uma escolha que foi feita. E agora é uma escolha que está sendo... Ela está refletindo a respeito da escolha dela e quais são as implicações que ela teve. E, ao mesmo tempo, ela seria a Maria Alice que ela é se ela não tivesse feito? Se ela tivesse, por exemplo, escolhido fazer novela? Essa é uma das... Seria uma outra atriz e bastante diferente, né? O filme teria sido... Outro filme. Outro filme bastante diferente se ele tivesse sido feito num esquema de edital, com um outro... Se ele tivesse sido pré-voterizado, se ele tivesse feito perguntas o tempo todo... Se a gente não tivesse se permitido filmar durante tanto tempo, mas ao mesmo tempo você faz esse filmar tanto tempo, é um filme que não é... Ele não cabe no esquema, esse filme não pode ser feito profissionalmente, vamos dizer assim. É um filme que você faz sabendo que... Você vai fazer um filme desse jeito e que você tem determinadas limitações, não sei... Mas as limitações também são favoráveis numa certa medida. Não precisa que é bom você não ter condições de fazer um filme, né? A gente teve condições de fazer um filme da maneira como ele foi feito, mas foi uma opção nossa também. A gente queria um filme desse jeito, quer dizer, com um tempo longo de observação, com uma convivência muito constante. E com uma liberdade também. E com uma liberdade de escolha e de tempo, né? Ter tempo para poder refletir a respeito daquilo que está sendo feito e ver o que aquilo está sendo feito, e te informa sobre o que você tem que fazer em seguida. Então é uma opção também. Da mesma maneira que eu acho que o Maria, ao longo da vida, fez uma opção para um determinado tipo de teatro. Que também, teatro de grupo, um teatro cujas vantagens elas dependem de mais tempo. Porque, enfim, não tem a figura do diretor que faz tudo do jeito que tem que fazer, do jeito que ele quer, e pronto, passa parte para a próxima. Então tem um paralelo nisso também. Mas é isso, são as opções. Fábio e Pedro, muito obrigado pela entrevista. Obrigado você. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.